Olá a todos, eu sou Yves, sou médica de família e militante do Movimento Sem Terra do setor de saúde. E queria dizer para vocês que a gente tem um momento muito importante de luta agora, dia 19 em Brasília, em frente ao STF, a gente precisa de apoio dos ministros para poder aprovar o MADIR para barrar o bloqueio de investimentos na saúde. Então vamos à luta pelo sul de qualidade estatal e para todos.